E aí galera, sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o Júnior e nesse vídeo aqui vamos aí com Palmeiras e Universitário Libertadores 2021. Então quem estiver chegando aí já deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito, bora pro jogo! O técnico divulgou a escalação e ao que parece o time vai de 4-3-3. Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontas com essa virtude, porque não adianta jogar o cara pro lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita tem um canhoto, pela esquerda tem um destro, enfim, é fundamental. Então com a bola nos pés eles sejam talentosos, mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição pra fechar os espaços pro adversário. A bola está em jogo! Lançamento por entre a defesa! Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro jogueiro, recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-gosta imperfeita em galo dele. A bola está em如果 aqui não está qualquer tipo de treino, ela é de beluchar. A bola está em salvo! A bola está em salvo! A bola está em salvo! Mas como ganhar o ago Caminho aberto, 1 a 0 Está em boa posição A posição é boa Vem o partido É Mauro, o time está marcando em cima os adversários Eles fazem isso Milton, porque sabem que os caras com espaço jogam Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender Levantou, subiu e meteu a cabeça na bola Faltou capricho agora nessa bola de cabeça Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa Vem a batida Não tinha a hora melhor que vai fazer o gol O jogo está acabando É outra lição de contra-goto Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol Marcação obsessiva lá na frente Vai ter gente nova entrando em campo É, demorou pra mexer né Não sei se vai dar tempo não Depois dessa mexida E eles conseguem ampliar a vantagem Recuperaram a bola e partiram para o ataque Apita o abre pro fim da partida Os atletas honraram a camisa Para conquistar a vitória A torcida reconhece e aplaudiu Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Palmas pro time, pros jogadores Pro técnico, pra lavadeira Pra minha mãe e pra todo mundo, parabéns